Lucas escreveu o seu evangelho, comparado com Apocalipse, de uma maneira completamente mundana. Como é que Apocalipse foi dado para João que escreveu? Ele estava na ilha de Pátamos, um dia ele tem uma visão, os céus se abrem e o próprio Jesus Cristo aparece para ele numa visão e diz, escreve o que eu vou te dizer. E João é transportado para as regiões celestiais e lá numa visão, numa êxtase, ele vê o fim do mundo, ele vê coisas extraordinárias acontecendo. Uma ação sobrenatural de Deus, mas Lucas, Lucas não teve visão nenhuma. Jesus não apareceu a Lucas para dizer para ele o que é que ele fez, ele ralou, ele pegou a caneta, pegou o bornal, botou embaixo do braço e saiu para o Cristo. Onde é que mora Pedro? Viajou lá para Roma, Cesaréia, Jerusalém, onde é que está Pedro? Pedro, meu nome é Lucas, eu sou historiador, eu queria ouvir de você o que é que aconteceu. Depois, onde é que mora João? Mora lá em Éfeso. Ih, Éfeso, três dias de viagem de navio, lá vou eu. Não teve visão, não teve revelação, não apareceu um anjo. Agora eu faço uma pergunta. Apocalipse, porque foi dado de maneira sobrenatural, é mais inspirado do que Lucas? Está no Novo Testamento os dois. Já está vendo onde é que eu vou chegar? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus nem sempre age de maneira sobrenatural. Inclusive na própria maneira como ele escolheu para compor o seu livro. Tem hora que Deus usa meios naturais, como Lucas, que teve que fazer uma detalhada investigação, teve que ler manuscrito, após manuscrito, dizer isso aqui não presta, isso aqui está bom. Mas João, João estava na ilha, de repente os céus se abrem, a glória celestial invade aquele lugar, pimba, livro de Apocalipse. Mas Lucas não. Então por que você diz que Deus é mais glorificado quando você é curado pela oração de alguém do que se você tomar remédio e ficar bom? Por quê? Apocalipse glorifica mais a Deus porque foi dado por revelação do que o Evangelho de Lucas, que foi o resultado de um processo natural e da providência de Deus. Por que as pessoas só querem ver Deus no milagre, no sonho, na revelação, no anjo que aparece? E não ver Deus nas mínimas coisas, do dia a dia, na providência, guiando, usando os meios naturais. Eu acho que um dos problemas hoje do evangelicalismo brasileiro é que reduz Deus. Amém. Amém. Amém.